Ah, desculpa. Vem galera. Vamos fazer um vídeo aí de 15A. Vou pegar um hotel meu de Word. Acho que pode até fazer. Pessoal, a gente vai fazer um vídeo de origem da... Do asa noturna, tá? Tô aqui só que alguém aqui roteiro. Tem Word. Tem quantas páginas, só pra saber. Pessoal, o... Pessoal, o... O Dick... Vou aumentar aqui a minha neta. Vou aumentar um pequeno seu meu net. Só vou falar sobre o meu homi. Meu homi. O nome dele é... O nome dele é... O Robi foi no pão pequeno. Meu filho... O Robi. Já não tô no ficar com as fãs. Eu vou entender de como... Pessoal, por sinal, a gente vai fazer... Fazer um conquistador. Mais jovem das páginas. Eu só não posso. Eu sou uma imbeleção. É cobrada de circo. Um dos seus pais. Um dos dois voadores. Enquanto se preparava. Performa esse Dick. De dois vendidos. Do sinal, dois dos cidadãos. Do sinal, dos cinco. Vai ser recusa. Então, anotodose, o suíta através do condo. Passamos a visitação da PESI. Uma justagem de planança. Enviados para a morte. Antes que ele possa sair a polícia, bate um apé. Ele avisa que os dois... é o que pode revelar que isso vai levar a sua morte quando bate uma conta especial dos seus pais que pode mostrar o seu site que aquele é o que é aquele ajudante do ele se viu de que está no home 12 anos de idade até que eles conseguem como é que estou vendo esquemas do jogo de santo zucco então eles são conseguir atrasou para visitar o cartel e usar o bote que tem um itemática o nome de baixo com o bucho n porque o bucho n e o bucho n ele tem o bucho n dependendo dos pais com o dick é também pessoal porque ele foi ligado o hobby que se pensava que uma pessoa vai jogar com dois aqui nós disse que os bonitos os olhos são pequenas origina já trabalham hoje é meio rico igual o marvel comer anjos x-men que o jovem pode se entender o jovem se o jovem ama o que é pouco causou meio 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 as pessoas que não gostam que a gente fica com ele então a gente quer fazer se o robin o jovem só fez parte de o jovem que eu já tinha a gente foi estética que eu sou um genécio foi colégio teve vídeo origem comente o que você gosta de mim que te faz com origem e pessoal e a moça maravilha né foi o jovem depois não também que existe a gente teve depois da 15 um ar fogo não registrando o titulo do Eusknaft, que eu não entendi porque que, mas eu sei que foi chamado de jovens de distância e não de novas de distância, as animações é de jovens de distância pessoal, depois o asa noturna, pessoal, o Robin, esse meio, depois, ele, só a aula da 15, o titulo que se cansa do ver o computador para ser batido, ele passa a chamar as asas no turno enquanto se vim em transidade que tenha de cando, onde ele bate no conteúdo local, o mesmo nome, que ele tem o titulo doente, seu papel no titulo do titulo doente, retorna para ajudar a batido com as sucessões comuns a questão de registradora, que eu tenho a beijão os saibon, Spieler, a escuridão, as marac bishop e o titulo doido, replica, os saibon e o titulo do titulo do servicio e esse outro incor Taymeur mas possuem apenas alguns anos de diferença é... Pessoal, o mesmo vídeo dele é o barqueza que ele foi tudo, sabe? então vocês sabem que é a melhor coisa só que uma coisa interessante aqui depois ele começa a visualizar a cor do abuso, mas por que? então a gente não to com a cor do abuso mas ele não to com o abuso esqueci o nome português esqueci o nome esqueci o nome deixa o favor de um eu espero que me revela o mundo tem um pequeno tem um a indivíduo assim na cidade uma identidade, então aqui não assume que ele é mas a gente tá no terceiro.. depois ele volta, depois utilizasse o uniforme, teve um relacionamento com a Estelar, teve relacionamento com a Babagord, com a Zatana, com o Mundi, também, pessoal, habilidades dele tem diretiva, roubada, artes marciais, peonical, tá líder, nervo de força, contratinamento, constitucionamento, ferocidade, arte do escape, pontaia, mestre rádio da informática, matemática, essência psíquica, pessoal, uniforme dele tem uniforme dele, primeiro original azul, com azul novo, ele bota azuis, um azul escuro de novo, bota cedo alas, tinha uma resistência contra o fogo, é feitos de cana alô, desse último uniforme é feito com uma azul ensinada para os membros do Batman, quando o Batman é leve, pode ser usada só, para animação do jogo do Batman, com o Kizunil, que se tornou Batman Furrub, depois Batman Robin, o cabelho da seta ressurge teve o personagem, o personagem Uchelsino, que tem o seu nome de Robin, animações, e o Batman tem super amigos, a animação do Scooby-Doo, Batman and the series, invadindo a noção de pokoom, Batman, Batman and the individual, Batman os inimigos, Batman, Batman batman e robin batman e anequina batman ninja nego bate porque tem uma série para o youtube eu gosto muito mas eu não gostei muito né ah 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 e ainda mais os personagens personagens então isso hoje pode estar tentando chegar a fim da maratona de titãs mas o que falta falta muitos falta estelar ou mutano esquecendo pessoal que o mutano também fez parte então você tem que esquecer e tem que ver o que o mutano tem que fazer então vai dar 9 minutos só um razão do trono que deve parecer no filme dele tá no robin razão do trono parece na linha da justiça em moção então até os pais e os amigos assim tchau eu vou desligar um vídeo que vai dar muito tempo